O lindo pai, o que se deu, não nunca mais, tudo morreu Ele só vai namorar, somar de teu marido Fazer tudo o tempo, como a vida diz Ele só vai namorar, somar de teu marido Não ouviu maldade, não sei o velho Outro verão, aconteceu, em depressão Tudo morreu, morrendo em pai O que se deu, não nunca mais, tudo morreu Ele só vai namorar, somar de teu marido Viver sempre em vista, com quem é o melhor Ele só vai namorar, somar de teu marido Fazer tudo o tempo, como a vida diz